Oi, boa tarde, estamos de volta para continuar o nosso debate sobre a Amazônia Sustentável. A Amazônia Sustentável agora do ponto de vista da economia, do empreendedorismo. Que atividades econômicas estão aqui fazendo o desenvolvimento dessa região e como estão? E o que fazer para colocar as tecnologias à disposição do desenvolvimento com sustentabilidade e empreender com responsabilidade? Nós vamos chamar aqui para uma palestra que vai nos fazer pensar para onde vamos até 2030. Nós vamos falar de economia. Nós vamos falar da harmonia que deve existir entre empreender e preservar os recursos os quais estão à nossa disposição para produzirmos riqueza. Eu vou chamar aqui Eduardo Ataíde da World Watch para fazer a sua palestra para nós. Eduardo, bem-vindo. Pode começar, fique à vontade aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, Camata. Eu gostaria de começar a minha fala perguntando aqui se tem alguém que não tem o WhatsApp. Alguém não tem o WhatsApp aqui? Não tem nenhum dedo em pé. A segunda pergunta que nós gostaríamos de fazer é quanto vale a Amazônia? Qual o valor da Amazônia? Nós não sabemos. Eu sei que vocês não sabem. Porque nós nunca medimos. Nós sabemos que ela vale muito, mas nós não sabemos quanto que é. Hoje nós vamos falar aqui sobre a nova visão econômica que foi estabelecida no Acordo de Paris. E como que o mundo está nos vendo? Quem somos nós? Quem é esse Brasil lindo e trigueiro? Como que nós vamos entrar nessa nova pegada internacional? Rondônia 2030 faz parte da visão da ONU, que é ODS 2030. Por isso, Rondônia 2030. E a pergunta aqui está da seguinte forma. Como que nós estamos hoje em Rondônia? Como que nós gostaríamos de estar em 2030? E o que nos levará daqui até 2030? Rapidamente, o WWE é um instituto sediado em Washington. Nós somos um instituto de pesquisa privado. Estamos no mundo inteiro. Somos uma poderosa rede internacional de 140 pontos no mundo. Eu sou diretor no Brasil e para a língua portuguesa. Nós somos fonte de imprensa, bastemos Folha de São Paulo, revistas Exame e Sustentabilidade. Em Nova York, o editor-chefe do New York Times é do WWE e por aí vai. Nós geramos o nosso próprio conteúdo através desses relatórios, que são publicados em 33 anos consecutivos em 20 idiomas. Isso aqui é o André Trigueiros. Nós pautamos Cidades e Soluções. Vocês devem conhecer. Muitos já devem ter visto Cidades e Soluções. Nós pautamos esses programas todos de televisão. E aqui eu gostaria de fazer uma retrospectiva para a gente entender em que ponto nós estamos na nossa civilização. Em 1804, nós atingimos o primeiro bilhão de habitantes, a civilização humana. 130 anos depois, chegamos ao segundo bilhão de habitantes. Em 1934. E de lá para cá nós aceleramos. Colocamos 5 bilhões e meio de habitantes de 1930 para cá. E crescemos uma Alemanha por ano. Um ritmo de 80 milhões de novos habitantes consumidores por ano. Imagina a pressão que isso significa para o planeta e para as cidades. Qual é a pressão que Rondônia, Porto Velho, sofre nesse sentido? O crescimento exacerbado e acelerado. Em 1900, 150 milhões de habitantes moravam em cidades. Hoje, só a cidade de Xangai, na China, região metropolitana, tem 170 milhões de habitantes. Nós somos hoje uma espécie urbana concentrada, 4 bilhões e meio de habitantes concentrados. Eu não sei qual é a concentração que está em Rondônia, mas no Brasil somos 84% urbanos e seremos, segundo o IBGE, 90% urbanos em 2020. E essa aceleração nós queremos falar. Eu, propositadamente, coloquei em 92, que é na Eco 92, foi a primeira vez que a civilização humana se encontrou como civilização. Nós nunca tínhamos nos encontrado antes. Nunca nos tínhamos pensado como civilização antes de 92. E, naquela época, éramos 5,5 bilhões de habitantes. A aceleração, em apenas 25 anos, nós acrescemos a população humana 2,2 bilhões de habitantes e 53 trilhões de dólares. Então, há um ritmo de crescimento acelerado, concentrado, e esse é o estado do mundo que nós estamos hoje. E é isso que acontece. Quando você acelera o crescimento, acelera a economia, todos esses produtos, com certeza, estão aqui dentro. Então, estão em todos os lugares do mundo. Então, como é que nós vamos enfrentar esse novo mundo com essa aceleração de crescimento, com essa riqueza exacerbada sendo gerada? Como que nós, Amazônia, da Amazônia, vamos fazer face a esse novo crescimento? Quando nós chegamos a 7 bilhões de habitantes, 80 trilhões de dólares de PIB e um crescimento acelerado, nós temos que rever o nosso modelo de crescimento. Então, o eco de ecologia é o mesmo eco de economia. Nós estamos estabelecendo uma nova logia, um novo estudo da OICOS, do grego CASA, para estabelecermos nossas novas regras. Como que essa economia vai precisar disparar daqui para frente? E a inovação que está nos levando a isso. E precisamos encarar a inovação exatamente como oportunidade de vencer esses espaços. Como que nós vamos inovar nesse sentido? Aqui eu estou mostrando para vocês a aceleração de como o mundo está hoje. O avião e carros demoraram 68, 62 anos para atingir 50 milhões de pessoas. E aos poucos você vê a aceleração como está indo. O Pokémon demorou 19 dias para atingir 50 milhões de pessoas no mundo. Então, essa aceleração é absurda. O que está acontecendo hoje? Nós estamos numa virada da economia analógica para a economia digital. E essa virada é que nós temos que concentrar e entender como que nós vamos nos preparar para ela. De que forma nós vamos inovar? Que tecnologias estão à disposição? Nós hoje já estamos colonizados por isso aqui. Todos temos... Isso aqui é uma colônia. Não tínhamos antes. Hoje você aperta o botão e está em qualquer lugar do mundo. Essa colônia está conversando conosco. O que nós podemos fazer com isso aqui? No último minuto que eu estou falando, todas essas coisas estão acontecendo no mundo. E quando eu falo no mundo, eu falo também de Rondônia para o mundo. Como que Rondônia, como que Porto Velho está conversando com o mundo? Eu não tenho que ir a Brasília, eu não tenho que ir a São Paulo, eu não tenho que ir ao BNDES, como eu estava conversando com o Marcelo agora, para perguntar o que o BNDES acha que eu posso fazer com o Rondônia e com o mundo lá fora. Eu posso ir direto ao mundo lá fora. Eu tenho essa conectividade nas mãos, esse poder de conexão, essa rede está nas minhas mãos hoje. Observem que há 10 anos atrás, quem mandava na economia do mundo era a economia fóssil, as empresas fósseis. Você está aí, um trilhão, quase dois trilhões de dólares. Hoje, as empresas de comunicação, as empresas digitais dispararam na frente com a mata. Três, quatro, quase trilhões de dólares. Valem mais do que tudo no mundo, do que toda a indústria fóssil que nos trouxe a ter aqui. Para que a gente sinta a aceleração desse momento que nós estamos vivendo aqui, no campus party. Esse é o retrato do mundo agora. As empresas estão em todos os cantos, de todas as formas. Nós estamos linkados com satélites. Hoje, eu estava conversando com, eu acho que com o Marcelo, sobre os satélites japoneses. Os satélites japoneses, eles entram no subsolo nosso e analisam o nosso subsolo. Nós estamos diante dessa nova realidade. O nosso ativo, o nosso potencial natural, está sob visão de outros países, de outras nações soberanas, que estão nos oferecendo oportunidades de negócios. Ou a gente desperta para capacitar o nosso pessoal, descortinar a visão e avançar nessas ações, ou nós vamos começar a ficar para trás. Esse é o mundo de 80 trilhões de dólares, concentrado acima do Equador. Quem somos nós hoje? Nós somos 2,5 trilhões de dólares, PIB brasileiro, conversando com o mundo de 80 trilhões de dólares. E quais são os novos parâmetros internacionais que vão nos guiar? Essa é a pergunta que tem que ficar aqui. Depois do Acordo de Paris, o que aconteceu conosco? Quando Paris bate o martelo e quebra a economia, passa a ser ecotraxonomia, chama a atenção que o Brasil tem 16% do biopotencial do planeta. Eu perguntei no início aqui quanto é que vale a Amazônia. Nós não sabemos. Mas nós temos 16% do biopotencial do planeta e o nosso povo está pobre. O que nós estamos fazendo com todo esse ferramental digital que está nas nossas mãos? Como que nós vamos levar essa nova experiência, essa capacidade de articular com o mundo, atrair investimentos, gerar educação, atrair novos negócios para esse ponto do planeta? A marca Amazônia, que aí está perguntando quanto vale, nós não temos ideia. Mas a Amazon está aí, 207 bilhões de dólares. É quanto vale a Amazon. O que é a Amazon? Se abre o seu computador hoje, ele está no meu celular aqui. Eu abro a Amazon, eu compro qualquer coisa que eu quiser. E a Amazon, o Jeff Bezos, que é da Amazon, ele é ligado ao WWE e na história do início da Amazon, que eles nos contam no WWE, ele é um cara muito inquieto. E ele sonhava que a Amazon nasceu na garagem dele. Ele sonhava em alguma coisa que tivesse tudo, que ele pudesse vender tudo, mas ele não sabia o nome. E de repente ele tem um sonho à noite e nesse sonho vem a palavra Amazônia e vira o nome. Só que a Amazônia dele, só a marca, eu não sei qual que é o PIB de Rondônia hoje. Eu não tenho a menor ideia. 35 bilhões de reais o PIB de Rondônia. Nós temos um grande pedaço da Amazônia aqui. Você imagina que a Amazon tem 207 bilhões de dólares, vezes 4. 800 bilhões de reais. O PIB nosso da Amazônia, da Rondônia, é 30. Nós podemos conversar com a Amazônia diretamente daqui? Claro que podemos. Isso aqui é um artigo, esse artigo tem nove anos. Nós estávamos trabalhando com o Estadão em São Paulo, é um artigo meu no Estadão, que a gente fala da visão, sai da visão do poluidor pagador e entra na pegada do preservador pagador. Essa é a nossa nova visão. Para que a gente possa investir, trabalhar com fundos internacionais, pena que não dá para ler aqui, nós trabalhamos com o Dow Jones Stocks Index europeus. O Dow Jones Stocks Index, ele valoriza, ele avalia ativos no mundo inteiro para poder conversar com os ativos ou investidores. Se você não valora, você não pode precificar. Se você não precifica, você não pode monetizar. Então, a gente acha que a Amazônia vale muito, não sabemos qual é o valor, não sabemos qual é o preço e temos que garantir a preservação, porque a Amazônia é como, diferente de uma mina de ouro, que você extrai o ouro e leva embora, a Amazônia é uma mina renovável. A gente pode explorar de forma sustentável, desde que mantenha, garanta a imperiosa preservação, que é essa visão da sustentabilidade. E aproveito aqui para receber uma atenção do seguinte, o WWI é um instituto focado na sustentabilidade e sustentabilidade para a gente é, primeiro, inovação, ciência e tecnologia, depois, economia e finanças, depois vem meio ambiente e responsabilidade social. Se você não tiver todo esse leque, não é sustentabilidade. Sustentabilidade precisa ter, ser econometricamente montado, econometricamente avaliado, para que você possa fazer entregas. Por exemplo, projetos de sustentabilidade de Roraima 2019, precisa ter início, meio e fim, orçamento, tarefas e entregas estabelecidas. É como na ciência médica, sustentabilidade é a mesma coisa. Você vai na medicina, você precisa fazer uma cirurgia oftalmológica, você tira da medicina a parte da oftalmologia, opera o olho e entrega o olho enxergando. Sustentabilidade é assim. Ele precisa, se não houver entrega, não é sustentabilidade. E sustentabilidade é sinônimo de equilíbrio, buscar equilíbrio entre essas ações conjuntas que nós falamos aqui agora. Eu estive na Europa, eu estive na Suíça, trabalhando com o Dow Jones para montar o Dow Jones Index Amazônia. Aí você tem uma fórmula para que o investidor entenda qual o valor da Amazônia, ela está valorada, ela pode ser precificada e pode ser monetizada. Se a gente não tem isso, a gente não tem como conversar, porque a conversa não cola. O blockchain não está formado, a corrente não está engrenada. Além da Amazônia verde, nós temos a Amazônia azul. A Amazônia azul é baseada, é um projeto da Marinha do Brasil, baseada na Convenção Internacional de Direitos do Mar, da ONU, que diz que todos os países costeiros têm direito a 200 milhas náuticas. E nós estamos falando aqui de economia do mar, uma nova fronteira no mundo, que os portugueses, está aqui o meu amigo embaixador português na frente, são experts no assunto. Os portugueses, nós temos 4,5 milhões de quilômetros quadrados, somos a nona maior zona econômica exclusiva do mundo, e Portugal, que é pequeno, tem a décima maior do mundo, porque envolve as ilhas também. Então, Portugal tem o que eles chamam de Atlântico português. Essa inteligência que vem da escola de Sagres nos interessa. Essa inteligência tem que ser aplicada aqui. Quanto vale a Amazônia azul? A capital da Amazônia azul hoje é a Baía de Todos os Santos, porque ela é a maior baía tropical do mundo, ela está no centro, se vocês observarem, no centro da costa brasileira. Daí saem os navios para patrulharem a Amazônia azul e os aviões da Base Aérea de Salvador. E a Baía é berço da civilização brasileira. Então, nós estamos trabalhando nisso para atrair debates internacionais sobre a economia do mar. Esse é um foco da outra dimensão amazônica, que vai do Oiapoque ao Chuí. Isso aqui é uma coisa que me interessa muito. O PIB é uma coisa que deixa a gente... A palavra é encafifado. Como que o Brasil tem uma queda de crescimento e a região norte está com 8,23? Quem consegue me explicar isso aqui? O que significa isso? Gente, nós estamos dentro da região norte. Nós estamos crescendo as taxas chinesas. Como é que nós estamos fazendo a anatomia disso? Nós temos que conhecer o que está acontecendo em região norte. O que faz com que essa região seja potencialmente a mais poderosa em crescimento do país, da oitava potência do mundo? Como que essa potência do mundo, com a região norte, ela tem que conversar diretamente com o mundo. Ela não tem que ir a Brasília, não tem que ir a São Paulo, não tem que ir a Folha de São Paulo, nem veja. Nós temos que conversar daqui com a Europa, Estados Unidos, com o mercado atlântico, com o mercado chinês. Mas precisamos saber a nossa anatomia. Quem somos nós? Quanto vale a floresta? Qual é o levantamento taxonômico de uma árvore apenas na Amazônia? Quais são os valores que ela nos revela para uma indústria farmacêutica de biotecnologia que movimentam 10 trilhões de dólares por ano? Então, o que acontece aqui? O Michelangelo, na sua genialidade, quando perguntaram a ele como é que você consegue fazer da pedra mármore bruta essas esculturas fantásticas, parece um véu transparente, mármore bruto, na genialidade dele, ele disse, eu não faço nada, eu tiro a poeira, está tudo lá. A Amazônia é isso, tem que tirar a poeira, mas a poeira não está nela, a poeira está aqui na nossa cabeça. Nós temos que colocar um novo software. Quem é essa Amazônia? Responder a isso aqui. O que faz? Isso me intriga. Quando eu peguei essa imagem, Camata, me intriga isso. Isso é um choque. Então, o que nós precisamos? Não é governo, é nova governança. A sociedade brasileira precisa entender que quem manda na sociedade não são os partidos políticos, a sociedade precisa se mandar. Partidos políticos, muito bem-vindos, têm que existir, têm que ser respeitados, porque eles partem, parte do raciocínio, como o nome está dizendo, e vão fazer a cíceres e o diáceres para impulsionar. Mas a sociedade tem que ser soberana. Nós temos que traçar o nosso rumbo, nós temos que estabelecer o nosso destino. E estabelecer destino é traçar a nossa governança. Nós temos que traçar a nossa governança. Governo faz o que a sociedade civil organizada determinar que tem que ser feito. Então, candidato A, B e C, qual é o seu projeto? Isso vai ser governo. Governança fazemos nós. Cidadãos livres, conscientes, para isso, temos que estar preparados e capacitados. Se nós não entendemos o que está acontecendo com o 8.23 de crescimento em 2017, se você mostra, eu mandei isso para os Estados Unidos, mandei isso para os parceiros nossos da Universidade da Califórnia e Harvard, e eles perguntam, e aí, aonde é que está a mágica? A floresta amazônica tem coisa aí. O que é que nós vamos fazer? É nosso, é patrimônio nosso. O que é que nós estamos fazendo com isso? Imagina que o esforço que temos que fazer para montar uma festa como essa. Quantas inteligências novas tem aqui? Olha os jovens que estão em volta. Cada vez que eu vou em uma campus party, me emociona, porque eu, no WWE, sou considerado pelos meus colegas o mais insustentável de todos. porque eu tenho seis filhos e cinco netos. Então, a minha pegada ecológica é muito grande. Eu tenho que trabalhar o dobro, eu tenho que trabalhar mais que todo mundo, porque eu botei muita gente do mundo, muitos filhos. Então, eu sou insustentável. Eu tenho que provar que eu não sou, por isso eu estou aqui trabalhando sem parar. O que nós vamos fazer quando acaba a campus party? Quando eu vou para o Francesco, o Francesco me agarrou para vir aqui. Tem que ir, eu não podia vir de jeito nenhum. Mas, quando ele disse Amazônia, Amazônia é Amazônia, gente. Amazônia é o coração do mundo. A gente tem que repensar isso aqui. O que nós vamos fazer quando acabou essa festa aqui domingo? Fazemos o quê? Palmas e cinzas? Não dá. Porque, se não, nós vamos estar em 2019 aqui fazendo a mesma pergunta. E não vamos gerar nada. Ou a gente sai daqui com a nova consciência, um novo despertar, vamos tirar a poeira para ver o que nós vamos fazer, meter um novo software na nossa cabeça ou nós não vamos para lugar nenhum. Qual que é a nossa proposta? Criação de institutos tecnológicos virtuais. Não tem tijolo nem cimento. Sabe a casa do Vinícius de Moraes que não tem chão, não tem cama? É isso aqui. Isso é tão novo quanto o velho. Vinícius já falava isso. Uma casa que não tinha chão, não tinha parede. Você cria um estudo tecnológico, não pode ter influência partidária, tem que ser empresarial. E o empresarial tem que lembrar que não pode ser só mecanicista, nós estamos lidando com gente. Um novo paradigma holístico internacional, isso não pode sair da nossa visão. Mas a gente tem que ter flexibilidade para colocar o Instituto Tecnológico no SESI, no SENAI, na Federação, no SEBRAE, onde ele for, onde você estiver, lá vai estar uma inteligência organizada. E essa governança tecnológica linkando, articulando potenciais globais com os potenciais locais, gerando conhecimento. O que acontece? Quando você fala de alguma coisa local, alguma coisa global, a gente esquece que, para ser global, precisa necessariamente, antes de ser local. Se não for local, se não tiver competência local, você não existe. Se você não existe, você não pode ser global. Então, essa proposta de a gente sair daqui com alguma coisa articulada nesse sentido, é importantíssima. e articular numa rede internacional. Essa é a rede de WWE, a rede que vai para qualquer canto, tem oportunidade no sul da França, pega o avião, vai para o sul da França e volta no dia seguinte com o negócio, pronto. Articula pela internet, vamos trazer o negócio para aqui. Não vamos deixar o fundo da Amazônia, pelo amor de Deus, gente, e para o BNDES. Para ser pensado pelo pessoal do BNDES no Rio de Janeiro, camata, não dá. Esse pessoal não vive aqui, não está na terra, não está, não sente o cheiro, não toca. Nós estamos na Amazônia, tem que trazer isso para cá. Dois bilhões de dólares que são doados, pilotados pelo BNDES, vamos quebrar com isso, quebrar com a hegemonia para o sul do país. Tem que ler Folha de São Paulo, tem que ler Veres, acabou. É uma outra realidade. Olha o porte nosso. E aqui, em nosso favor, entra blockchain, internet das coisas. Esse é o novo mundo. E blockchain, quando a gente pergunta às pessoas, o que é blockchain? Atenção, gente, Dubai já determinou que a partir de 2020, daqui a um ano e meio, tudo em Dubai será blockchain. Todos os documentos. O blockchain vai acabar com o Tribunal de Contas, vai acabar com o Ernest Chang, vai acabar com o Pricewaterhouse, vai acabar com tudo, porque uma ação feita, ela é automaticamente auditada. Ela é checada, ela é auditada, ela é legalmente checada. O blockchain permite tudo isso. Portugal está avançando no blockchain, está voando na frente com o blockchain. Quando você une o blockchain na internet das coisas, vai estar tudo ligado, minha camisa aqui vai estar ligada. Você pode fazer tudo conectado hoje. O meu filho, que está nos Estados Unidos, na Califórnia, pode estar me vendo aqui custo zero, vendo o que eu estou fazendo, sabendo onde eu estou, se aperta o botão. Enfim, nós estamos assim. Como que nós vamos colocar isso a serviço do desenvolvimento sustentável humano? Qual o valor dos ativos da economia local da Rondônia, fechando a Amazônia para a Rondônia? Como que nós podemos linkar o Instituto? Eu fiz uma brincadeira usando aqui, coloquei ITRO, Instituto Tecnológico de Rondônia, com o Massachusetts Institute. E aí é meta 17 dos ODS ONU. Nós temos um arquétipo internacional do ODS ONU que nós não vamos fugir dele. Meta 17, estabelecer parcerias. O que a ONU fez a partir de 2015? Até 2030, você tem um arquétipo aqui pronto. 17 objetivos. Cada um desses objetivos, eu vou falar mais na frente, a gente pode articular. E, com certeza, vocês já estão fazendo muitos deles aí na frente. como que nós podemos articular com a MIT e com os outros, todos os institutos que têm interesse na gente. Aí está o MIT. Se vocês olharem de perto, vocês vão ver que 70% das faces são chinesas. A China está lá dentro. A China está levando a inteligência americana, a inteligência... Onde há inteligência no mundo, a China está levando. Nenhum aluno sai da Universidade da China sem falar inglês fluente. As pessoas que querem aprender mandarim, esqueçam. 20 minutos. Acabou? Exemplo. Nós fizemos um com a Prefeitura de Nova York. Exemplo. Olha só a tecnologia que está pronta. A Prefeitura de Nova York sabe quanto vale cada árvore. Isso aqui... Vocês vejam que eu não estou falando coisa do arco da velha. cada árvore de Nova York são aqui. Isso aqui é sites, tá? 678.820 árvores mapeadas. Juntas, elas deram 111 bilhões de dólares de negócios, de serviços ambientais valorados, precificados, monetizados para a comunidade de Nova York. se Nova York pode fazer isso, será que a gente pode fazer com a Amazônia? Claro que pode. A tecnologia está pronta. É o mesmo Homo Sapiens que está em Nova York? Está aqui. É só se apertar o botão Tecnologia Ecomodice, apertou o botão, transfere o software da cabeça do Homo Sapiens de Nova York para a cabeça do Homo Sapiens aqui. Acabou. Eu estou com o software pronto. Eu posso valorar. Claro que eu posso. Por que está nos prendendo de fazer essa parceria? Pegar o avião e ir em Nova York. Vamos fazer, começar com Rondônia, por exemplo. Quanto é que vale as árvores da Rondônia, de Porto Velho? E usar isso como modelo para levar isso para o mundo e apresentar isso em Paris, apresentar isso em Nova York, apresentar... Nós fizemos também. Como que a gente... Nós temos que correr na frente. E não tem povo nenhum mais criativo que o brasileiro. Se a gente quiser fazer, a gente vai fazer. Essa é a visão da Campus Party para mim. Campus Party, aqui você tem a onda tecnológica de inovação que está sendo criada, só que essa onda quebra. Ela é disruptiva e é exponencial. Se a gente não pegar a força que os surfistas... Nós temos que surfar nessa onda. É isso que esse pessoal está fazendo todo aqui. Surfar nessa nova onda... Campus Party está fazendo isso. Está nos dando de bandeja a possibilidade de surfar nisso. e aproveitar essas oportunidades para trazer os negócios, melhoria de geração de emprego, qualidade de vida para as nossas cidades, para os nossos ambientes. E aqui está a história do nosso futuro que a ONU está nos dando. São 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Erradicação de pobreza, fome zero, boa saúde, educação de qualidade, objetivo 4. igualdade de gênero, planeta, etc. Esse é o nosso novo relatório que a gente espera poder lançar aqui sobre cidades sustentáveis. O WWI vai e tira fotos de quem está fazendo o que no mundo, coisas como essa que eu estou fazendo aqui. E, ao apresentar para vocês, disponibilizar, você cria redes entre Rondônia e o resto do mundo. Esses relatórios são disponíveis gratuitamente. A gente está avaliando a possibilidade de fazer, lançar aqui e gerar uma série de pequenos eventos. O mundo é movido a eventos agora. Um evento por mês trazendo discussões como essa. Não serão grandes assim, mas terão imprensa forte em cima, imprensa de alta tensão mostrando o que está acontecendo. Essa aqui é a pirâmide etária de Porto Velho. Está no IBGE, é isso. A nossa função é pegar esse pessoal que está aqui, esse pessoal de 10, 14 até 30 anos, que é a base da pirâmide, aqui estão os jovens. Isso aqui é Porto Velho, isso é a cara de Porto Velho, gente. Nós temos que capacitar esse pessoal que está aqui, porque daqui a pouco, nós falamos de 2030 lá, como é que nós queremos estar em 2030 e o que é que nos vai levar até lá, ano por ano? Qual que é a nossa função? Pegar esse pessoal aqui e meter um outro software na cabeça deles, capacitá-los, para que quando eles chegarem aqui, eles vão estar sentados nessa cadeira que nós estamos sentando agora. nós estamos elevando uma sociedade, elevando a nossa população com nova capacitação. E essa pirâmide etária é o nosso mapa. A gente não pode, quando fizermos o escopo dos planejamentos, não podemos perder de vista eles. Para quem que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando para uma nova geração. Estamos passando o martelo, passando as ações, passando o bastão para a próxima geração. Cidade Sustentável, tirando o retrato do Google, isso aqui é uma região acabada de Toronto. O Google comprou toda essa região que não valia nada, estava depredada e está fazendo a cidade Google lá, nessa região, montando tudo novo, tudo que você imagina que o Google tem, você aperta o botão, está lá. Podemos fazer uma experiência Google aqui no Rio Madeira? Se for apresentado ao Google, nós estamos na Amazônia, não vamos nos esquecer disso, nós estamos na Amazônia brasileira, ninguém tem. Amazônia brasileira. Se a gente apresenta um projeto para a Amazônia brasileira, o Google vem fazer na hora, agora, tem que pegar o avião, tem que meter o peito, bater na porta do Google, vamos fazer na Amazônia? E para o Google fazer aqui, para eles, é muito importante, porque eles estão mostrando a Amazônia para o mundo, é Google Amazônia, é diferente de Google qualquer canto por aí. Nós temos o status aqui e pouco usamos. Blockchain na energia e na indústria, daqui a mais alguns anos, quatro, cinco anos, todos os telhados serão solares. Essa energia aqui, que está vindo da usina da madeira, será de onde? Está no sol aqui em cima. Nós temos já capacitação técnica, quantos empregos para produzir células solares, para manutenção, nós teremos pela frente. Está na hora de fazer. Nós vamos deixar de ser consumidores para sermos prosumidores. É isso aqui. Qual o valor da radiação solar da Rondônia? A gente não sabe. isso aqui no meu bolso, eu acho que está aqui, está. Isso aqui é um Atlas Solar, Atlas Solar Imétrico. É um pendrive do Atlas Solar Imétrico em Bahia, esse aqui. Você pode fazer em qualquer canto. Ele dá um retrato fidedigno de quanto você tem de radiação solar por metro quadrado. E quanto vale isso? Qual o valor disso para você levar para a célula da sua casa? As novas células solares estão sendo vendidas nos Estados Unidos como aquele contact que aquele papel, sabe? Aquele plástico que você cola na mesa? Isso é célula solar. E tintas, você pinta, são células solares. Vento. Olha o crescimento do vento. Isso aqui é Brasil, tá? Olha o crescimento. Nós estamos aqui. Não sei se dá para ver. Está dando para ver direito aí? Pois é. Entre 2017, nós estamos com 12 megawatts ali. Em 2023, nós teremos 6 mil megawatts mais. quanto é que vale isso? Quanto geração de emprego e renda? O vento hoje, com as novas tecnologias, não serão apenas os grandes cataventos, não. Os novos carros que chegam no WWE, as novas tecnologias, quando você anda, o seu retrovisor tem um gerador de vento. Quando você bota a mão para fora do carro, isso é vento. O vento, isso é energia. Então, essa energia, o seu carro é usina. Você está capturando o vento, está capturando a energia, chegou em casa, liga o carro, ele transfere para a rede baixa a sua conta. ODS 7, energia acessível e limpa. ODS ONU, rumo 2030. Enfim, essa Singularity University na Califórnia, parceira nossa, que nós criamos junto com a NASA e o Google, que está levando gente do mundo inteiro, chamando a atenção de que hoje, viver hoje é selvagem, porque é tudo disruptivo. Antigamente, você tinha o Windows ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 5, você esperava o ponto 6. Hoje, com a disrupção internacional, aparece um ZYZ de alguma outra coisa, o dinheiro que está sendo investido no Windows vai embora para o outro rapidamente e adeus, acabou o Windows. Então, essa disruptura precisa ser trazida para cá. Esse aqui, o nosso último relatório sobre educação, quem está fazendo o que com a educação, educação de qualidades, blockchain na educação, tiramos um retrato do mundo quais são as escolas, quais são as universidades que estão avançando na área de educação. Isso aqui é base, porque é aqui que está toda a movimentação, toda a revolução. Isso é um livro de 450 páginas e temos 50 mil páginas de bases de dados. E, finalmente, acabando aí e agradecendo a vocês, o Fórum Econômico Mundial, acabei antes do tempo, mandaram correr tanto que conseguiu acabar. o Fórum Econômico Mundial, ele está estimulando a gente fazer mini-fóruns. São Paulo está fazendo. Será que eles não podem ir ao Fórum Econômico Mundial? Se a gente vai a Klaus Schwab, Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, todo esse fórum foi montado a partir do WWI. Melhorar o Estado do Mundo, que é o nosso relatório. Esse é o relatório que eu mostrei na primeira página ali. melhorar o Estado do Mundo. Isso é o que o Estado, o Fórum Econômico Mundial, que era eminentemente econômico, começou assim, está fazendo. Agora, com o Fórum Econômico Social, que foram feitos vários, alternativamente, enquanto o econômico acontecia, eles começaram a modificar completamente o Fórum Econômico Mundial, e eles querem fazer mini-fóruns, em pontos do mundo. Já entenderam que você não pode levar o mundo para Davos e pensar só o Davos. Como nós não podemos trazer a Campos e Parte daqui uma vez por ano e pensar só aqui. Porque se o pensamento não for contínuo, uma vez por mês, em algum canto, o Instituto Tecnológico pode ir para o SEBRAE, para o SENAI, para as escolas, pode circular em todo canto. Então, o Fórum Econômico Mundial, se a gente ousar oferecer a Klaus Schwab a oportunidade de fazer o primeiro Fórum Amazônia em Porto Verde, ele vem. É só ir lá buscar. Klaus, que tal fazer um World Economic Forum nesse ponto do planeta? Nós estamos fazendo isso, buscando cidades perdidas. Antigamente, nós fizemos agora em uma pequena cidade do semiárido, chamada Piritiba, tem 20 mil habitantes. Nós fomos para lá e inauguramos, fizemos um hackathon. Hackathon em Piritiba, tem 20 mil pessoas em Piritiba, ninguém sabia o que era hackathon. Pegamos os alunos da escola, alunos médios de 16, 17 anos, eles não sabiam o que é nada. Essa população, sabe o que está acontecendo com eles? Como não tem nada para fazer, as meninazinhas de 16, 17 anos saem da escola, estão grávidas, não tem nada para fazer, a cidade não oferece nada. Nós fizemos um hackathon lá, sete equipes, cinco membros de cada equipe, o prefeito, nós apertamos ele, ele deu mil reais para o primeiro vencedor, 800 para o segundo, 500 para o terceiro. Deram um show, a quem ganhou o primeiro lugar, eles fizeram a plataforma para celular, que foram na fazenda do Seu João lá, Seu João que cria pimenta, tomate, cebola, batata, para a feira dele todo sábado, e fizeram um aplicativo, Seu João pode vender mais, o aplicativo, como eles têm internet lá, ele pode receber pessoas interessadas, que querem precomprar, quando ele chega na feira, já está tudo vendido. Resultado, Seu João está vendendo cinco, seis, oito vezes mais do que ele venderia. Isso, o que nós fizemos? Ligamos o Piritiba, a OMIT nos Estados Unidos. Plataforma, nunca se podia pensar em Piritiba, no meio do nada, ligar o OMIT nos Estados Unidos. Sabe por quê? O meio do nada agora é ponto do planeta. Não existe meio do nada. Aquela comunidade perdida na Amazônia é ponto do planeta. Com isso na mão que a gente tem hoje, você pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Então, vamos atrás do World Economic Forum, vamos trazê-los para fazer, sediar, quem sabe aqui, e não é para pensar em 2019, não, gente. É para pensar já. Se a gente for lá e trouxermos eles, no próximo mês, a gente está fazendo um fórum econômico mundial aqui. Temos que prestar atenção no seguinte, nós temos WWI China, WWI China, nós temos África, China, Índia, Japão, eu sou Brasil. O meu colega na Índia, na China, está nos dizendo que a China quer Brasil de qualquer jeito. Não interessa quem vai ser presidente. Eu acho que quem vai mandar nos Estados, no país, no próximo ano, serão as redes sociais, independentes de quem seja o presidente. Nós já estamos no comando das redes sociais. O presidente fez alguma coisa fora da tela? O deputado, o senador fez alguma coisa fora do prefeito, o governador? No minuto seguinte, estão nas redes sociais. Aí tem pressão social em cima. Agora nós temos que estabelecer governanças para isso. A China, eu acho que a partir do dia 1º de janeiro de 2019, um dos centros decisores do Brasil será Pequim. A China tem um PIB de 13 trilhões de dólares, cresce a 7% ao ano, e é o país do mundo que está mais investindo no Brasil. Já comprou o lião de Belo Monte, leva energia para o centro-sul, está investindo em infraestrutura, energia e querem água. Os rios chineses estão cortando, não estão chegando ao mar. Se vocês viram algum tempo atrás, no Fantástico, a Glória Maria mostrou cidades fantásticas na China. Eles constrói cidades completas com tudo na China. Um mês depois, nós checamos a China, o governo central, por decreto, transferiu 100 milhões, Camata, 100 milhões de chineses do campo para as cidades, para essas cidades. Só que 100 milhões é a nossa PEA, população economicamente ativa brasileira. Quando você transfere 100 milhões, urbano para as cidades, a primeira coisa que eles começam a consumir é soja, é a base de tudo. Soja é feita de água. Para produzir uma tonelada de soja, a gente usa mil toneladas de água. Eles querem a água do Brasil. A água do Brasil não pode ser levada de navio. Então, vamos produzir, transformar mil toneladas de uma, mil para um, produzimos soja no Brasil com água brasileira, botamos no navio, nossa infraestrutura e levamos embora. Então, os chineses serão nossos parceiros, 7% de crescimento, menor do que o crescimento em Resil Norte do Brasil, por incrível que pareça, e eles sabem disso. Então, gente, já estou avisado aqui que meu tempo acabou. Muito obrigado pela oportunidade. Adorei estar presente aqui. Gostaria de estar muito mais na Amazônia, estou no meu coração. Estou à disposição. Obrigado. Muito bem, mas permaneça aqui. Sente-se ali. Sente-se ali. Eu quero chamar aqui para a gente rapidamente fazer um debate sobre essa economia. eu chamo aqui o Carlos Oliveira, da Comunidade Europeia. Ministro, por favor. Marcelo Tomé, presidente da Federação de Indústria, da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho e também do Conselho do SEBRAE. Ele vem aqui, o Marcelo, a primeira pergunta é do Marcelo, porque ele precisa te ajudar a entender por que Rondônia e a região norte crescem 8% ao ano. Marcelo, por favor. Senta aqui. Vamos lá. Eu vou começar fazendo uma pergunta imediatamente ao Marcelo. A gente sabe que a Federação tem um grande estudo feito na economia de Rondônia e que você está aqui há não pouco tempo e está acompanhando todo esse movimento da economia e 8%, 8,5% de crescimento no último ano na região norte. Rondônia contribuiu muito com isso. Vamos entender um pouco que movimento é esse, Marcelo. Obrigado, Camata. Boa tarde a todos. Eduardo, Carlos, é um prazer enorme a gente estar aqui discutindo um pouquinho sobre Rondônia. Eu fiquei muito empolgado com a sua apresentação, Eduardo, conversávamos anteriormente e, sem dúvida nenhuma, aqui estão as melhores oportunidades do Brasil. As demais regiões encostaram a cabeça no teto. Talvez ainda não tenham acordado para isso. São Paulo se desindustrializa e isso está indo para algum lugar. Se a gente não atrair para Rondônia, vai para o Paraguai, como está indo. Agora, potencial para inúmeras áreas nós temos aqui. O que a gente precisa é o quê? Atrelar a nossa identidade econômica, a nossa vocação econômica. Conhecer, estudar a Amazônia profundamente é o primeiro exercício de casa que a gente precisa fazer para monetizar, para quantificar, inventariar qual é esse potencial econômico com o olhar de sustentabilidade. É óbvio, a geração de insumos que a floresta nos oportuniza desde que ela continue em pé. Isso é determinante. Por que a Amazônia, e aí vou poder falar um pouquinho de Rondônia, cresce a passos largos até um pouco mais do que a China? Primeiro que a fronteira agrícola em Rondônia cresceu enormemente nos últimos anos sobre áreas degradadas. Isso é importante frisar. Não há derrubada de mata hoje para ampliação de pasto, muito menos para produção de grãos. Por quê? Uma iniciativa do governo do Estado com a usina de calcário permitiu a correção do solo. Áreas que eram improdutivas com a simples correção da acidez do solo permitiu que hoje Rondônia a pauta de exportação de grãos passasse a carne que era o carro-chefe. Só que a carne não diminuiu de volume. A pauta de exportação de Rondônia cresceu 26% esse ano só nos grãos em cima de áreas degradadas corrigidas. Isso explica em grande medida por que a gente está crescendo tanto. por que a gente está crescendo tanto. Tecnologia aplicada tanto a pecuária quanto a produção de grãos. A gente pode rodar tanto em torno de Porto Velho ou o Estado inteiro a quantidade de silos que foram construídos a quantidade de implementos agrícolas que hoje transitam pela BR-364 ou seja todos os produtores de grãos que no Mato Grosso não tem mais área porque encostaram a cabeça no teto migraram para Rondônia estão produzindo com alto grau de tecnificação de forma sustentável porque somente áreas que anteriormente degradadas estão sendo utilizadas para isso. Muito bem mas a gente pode fazer uma outra análise simples também a pecuária também se tecnifica os sistemas antigamente totalmente extensivos ou semi-extensivos convertem-se para sistemas semi-intensivos e intensivos sobrando assim mais área para plantio Rondônia produzia uma cabeça por hectare essa conta é histórica hoje está produzindo duas cabeças e meia a quatro no semi-intensivo tem fazendas que produzem dez cabeças num hectare diária então esse é o exercício que faz com que ao invés de avançar sobre a floresta vamos aproveitar as áreas que já estão disponíveis e nós vimos aqui na palestra anterior que somente as áreas desmatadas na Amazônia se equivalem a toda a superfície da União Europeia então todo esse exercício ele vai ao encontro do processo de produção levando a ferramenta tecnológica para ampliar a capacidade produtiva sem ter que ampliar a ação sobre o meio ambiente meu amigo Carlos Oliveira a visão da comunidade europeia sobre este fenômeno de crescimento da nossa região nós vemos com muito muito interesse e com muito entusiasmo o facto de a Rondônia por exemplo que é uma zona que numa primeira abordagem nós a podemos até pensar que é assim um bocadinho geograficamente periférica mas o que estas palavras aqui sim vieram mostrar e em particular a apresentação do Eduardo é que isto constitui uma oportunidade para criar novos centros novos centros de desenvolvimento económico que inclusivamente através da tecnologia podem superar aquilo que é o desafio tradicional da distância geográfica e isso é de facto um aspecto notável e eu posso acrescentar uma coisa é que do nosso ponto de vista esta é provavelmente um dos desafios mais importantes deste próximo século vai ser combinar sustentabilidade desenvolvimento económico de uma forma harmoniosa traduzindo-se em mais riqueza para distribuir às pessoas e melhor qualidade de vida porque as grandes megalópolis com 20 milhões de habitantes são de facto economicamente e ecologicamente insustentáveis e isto é de facto uma boa oportunidade para partir aos desafios do próximo século muito bem eu perguntaria então Eduardo Eduardo qual é o nosso modelo de desenvolvimento então a partir de agora qual é o centro da visão de futuro para esta economia é a exploração é especialmente o agronegócio é o módulo industrial lá Manaus por exemplo ou partiremos por uma Amazônia tecnológica na primeira parte da fala do Marcelo quando ele diz que o explica o avanço do PIB em função da correção de áreas degradadas eu fiquei imaginando se ele estivesse ao invés de estar dizendo isso aqui em Rondônia estivesse no palco do Wilson Center em Nova York ou em Washington fazendo a apresentação disso para investidores ele não sairia de lá sozinho então nós estamos falando de um momento de aceleração de potenciais o que nós temos se nós com o que já temos conseguimos fazer isso se nós nos apresentamos em palcos específicos e não faltam no mundo não é sair do mundo fazendo roadshow não é isso é indo para pontos previamente escolhidos específicos para nos apresentarmos lá China Estados Unidos e Europa em pontos específicos aonde nós pudemos fazer não só a atração da visibilidade mas também apresentação de oportunidades o que nós temos de interesse por exemplo a Califórnia tem um PIB de 2 trilhões e meio de dólares a Universidade da Califórnia tem 400 mil alunos eles têm a maior concentração de PIBs de prêmios Nobel do planeta se a gente estabelece por exemplo uma parceria entre Rondônia Universidade de Rondônia Centro de Pesquisa Tecnológica em Rondônia com Universidade da Califórnia para apresentar isso lá nós vamos trazer oportunidades de vencimentos e com detalhe Camata a Califórnia a partir do segundo governo do Schwarzenegger ela se declarou estado verde nada é feito na Califórnia que não seja absolutamente sustentável então o que que nós o que que eu acho que precisamos fazer colocar em prática uma palavra que se chama ousadia bater nas portas certas o potencial nós temos é só focar buscar oportunidades e focar vou dar uma dica aqui em dois quando eu quando eu estou em São Paulo que eu vejo amigos meus presidentes de empresas dizendo que vou mandar o meu diretor fazer captação de recurso pelo mundo eu fico pensando coitado deles não se faz captação de recurso mas você gera gravidade o recurso internacional está nos escaneando numa velocidade muito maior do que nós podemos procurar lá fora em 2006 a ONU pediu ao WWE que criasse 10 10 critérios para desenvolvimento sustentável nós fizemos isso entregamos ao Confianan isso foi lançado na bolsa de valores de Nova York em 2007 o que foi lançado em 2007 hoje se chama-se PRI Principles for Responsible Investments hoje está com 43 trilhões de dólares só apresenta isso lá para você ver uma coisa maravilha Marcelo Federação das Indústrias Rondônia tem uma indústria preparada para surfar nessa onda de agregar valor a partir dessa tecnologia toda disponível Rondônia tem uma base industrial que dialoga com os insumos que são produzidos em Rondônia atualmente no entanto a estratégia da Federação das Indústrias é primeiro e você fez uma pergunta Eduardo que fala de modelo de desenvolvimento econômico o ciclo da agricultura e da pecuária que é o presente nos levará à prosperidade durante muitos anos em especial no momento em que o mundo prospera e demanda mais alimentos isso é inexorável e a gente continuará crescendo nessa direção no entanto o próximo ciclo industrial de Rondônia e toda a nossa base de estudos e de projetos está ligada à bioeconomia aí sim a indústria de Rondônia ainda não está preparada mas é um olhar de futuro que começa pela inovação começa por estudar começa por reconhecer as potencialidades que temos e atrair players interessados em investir em inovação em pesquisa fixada em Rondônia em Porto Velho para a partir daqui difundirmos isso conhecimento gerado na Amazônia para a Amazônia e para o mundo sem dúvida nenhuma esse é o ciclo do futuro que precisa de uma decisão presente que é o que a gente está fazendo para construir a indústria que dialoga com a vocação econômica do nosso estado maravilha a gente encerra aqui essa etapa e eu quero então convidá-los uma última palavra se você me permite aproveitando o que Marcelo colocou nós estamos vivendo um momento de startups agora o mundo está mudando na velocidade absurda sem precedentes as fintechs Marcelo falou na bioeconomia as novas startups que estão acontecendo no mundo de todas as formas entre elas as fintechs as financeiras estão tomando conta dos bancos a nova fintech se chama-se anti-financial que é chinesa tem quatro anos o valor de mercado é de 150 bilhões de dólares hoje olha lá as biotechs as biotechs se quisermos se elas forem convidadas para virem aqui esse é o polo o melhor polo do mundo para a biotechs se a gente vai para a Califórnia e puxa fazer aqui um ecossistema fazer migrar essa colônia de biotechs do mundo para um ponto do planeta chamada Porto Velho nós vamos entrar na aceleração isso nos interessa essa aceleração maravilha Carlos finalizando eu ia só acrescentar aqui na sequência da intervenção do Marcelo e do Eduardo que do lado europeu tem havido um forte investimento precisamente naquilo que nós chamamos as plataformas de agregação de valor trata-se de por exemplo no caso que foi mencionado Rondônia Porto Velho de explorar aquilo que é o recurso que existe no sentido de em vez de exportar na sua forma primária explorar tudo aquilo que é o seu potencial latente a ideia da bioeconomia a ideia digamos tudo aquilo que é novos materiais novos produtos por exemplo na área dos agrofármacos tudo isso é uma avenida e as tecnologias de informação tem um papel extremamente crucial na viabilização disto e nós temos em conjunto com o Brasil uma série de projetos ligados a áreas como internet das coisas empreendedorismo digital que visam precisamente colaborar nesse desafio comum excelente maravilha encerramos aqui então essa etapa e eu convido vocês às 18 horas para a gente debater aqui educação para quem vai ocupar o espaço que essa onda abriu para a Amazônia aguardo vocês então às 18 horas aqui nesse palco obrigado obrigado a todos vamos lá abriu 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 abriu